Amigo Ven a ver, tu amor Eres tu sangre, o amor Ven a ver, que tu vida ya vivía tu alma y consolación Si sientes en mañana y no puedes caminar en un hueco profundo en mi mano no puedes llenar mi Dios me vivió mi Dios que me sentó que me salió Deus é um dia que te salva e me livrou, de quem era a minha alma. Deus é um dia que me livrou, de quem era a minha alma. Deus é um dia que me livrou, de quem era a minha alma. Deus é um dia que me livrou, de quem era a minha alma. Deus é um dia que me livrou, de quem era a minha alma. Amém. Amém. Amém.